e salve salve galera tudo beleza mano eu com mais um vídeo e último pedal do ano se despedindo aí de 2021 gravando esse último vídeo aí do ano feliz ano novo para você e sua família que esse ano a gente consiga realizar nossos sonhos concretizar nossos projetos que nós tenhamos um ano aí longe de pandemia de tudo tomei um um correzinho do cachorro ali vamos lá vamos voltar que esse ano aí a gente consiga realizar nossos sonhos beleza tenhamos saúde entendeu sejam os seres humanos melhores também e é isso aí galera vamos nessa um girinho rápido hoje sair mais cedo do trampo não dá para aproveitar o finalzinho da tarde aqui fazer um pedal curto amanhã de manhã provavelmente eu vou fazer um pedal mais longo aí então hoje como já tá no final da tarde já são cinco horas quase então fazer um pedal rapidinho de uma hora aqui uma hora e pouco beleza inscreva-se no canal não sei se nessa hora já batemos dois mil mas se tiver batido dois mil inscritos muito obrigado se não tiver batido ainda se inscreva compartilha o canal vamos que vamos começar o nosso canal com essa meta cumprida de dois mil inscritos beleza voltando das férias 10 dias sem pedalar então vamos nessa vamos soltar vamos ver que que vai dar meu 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 freio traseiro tá horrível cara vou ter que ver se ele troca a pastilha Fabinho trocou a pastilha mas não ficou legal não não tá freando só tô com um freio dianteiro praticamente e vamos nessa partiu E aí 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 o quebra aqui à direita Morro do Jesus e aí ó E aí E aí E aí joined the Vamos que vamos, o pedalzinho tá fluindo, top demais, último do ano, é galera, chuva tá acabando com as estradas, muita valinha, há algum tempo atrás essa pista aqui tava um tapete, por outro lado tava aquela sequidão, né, velho, assim, a chuva é muito boa, mas nesse ponto não é tanto porque abre muita vala, né, na estrada, acaba um pouquinho, mas não tem problema não, a gente vai se virando, opa, beleza, aí, mais um ano ali fazendo o giro, top, é a última do ano galera, vamos pra cima, isso aí, vamos escalar um pouquinho, subir um pouco, pista tá bem ruim mesmo, muita vala, mas é bom pra gente ficar mais perto, uma ponte ali, perigosa ali, com a madeira solta, um buracão ali no meio, complicado, vamos nessa, Bora, mais uma escaladinha, um topzinho curto, fazer força, tentar subir mais forte agora, no sprint, até o final. Galerinha, comprei um terreno ali atrás, vou te contar, viu, sabe aquele terreno batido, tá ligado, duro, acho que passou um trator com aquele negócio de enfiar na terra e abrir as valinhas, então, tem umas valinhas ali antigas, curta, pô, mas o terreno batido e o molhado deixa muito escorregadinho, pegou aqui no pneu aqui, da frente, na lateral, já era, o pneu da frente escorregou, tchau, um abraço. Fui pro chão, mas levantei, sacudi, estamos aqui de novo, como eu falei, estou sem o freio traseiro, vai estar muito ruim, está me atrapalhando também, se eu tivesse com o freio lá, acho que não teria caído não, mas é assim mesmo, deu uma raladinha aqui só no joelho, mas nada demais. Ah, ferro, tinha um filazão ali sentado, mano, deitado ali, escondido, está doido. O bichão desse corre atrás de mim, eu estou enrolado, viu? Pena que eu estou sem freio, senão dava para se divertir um pouco mais, porém tem que ter mais cautela aqui, porque tem muita vala. Estimando o outro lado, descidinha boa de fazer ainda tem mais um pedacinho ali até descer no Palmital, chegando lá é só subindo, sobe até Falcão, descendo até o Palmital e passa um riozinho ali, 15kms de pedal, pedal curto mesmo, já estou subindo, pegando uma subida mais longa, depois dessa descida aí, subidinha forte, marcando aqui 5% agora, variando um pouco, bora, 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 isso aí, deu certo, e aí, você passaria ou voltaria? fica aí a pergunta, deixa aí nos comentários sequência forte agora, tem esse topzinho e o final lá conhecido como Falcão, bico do Falcão, que é mais forte ainda tentando fazer uma forcinha aqui agora amor não 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 Vamos para a última sequência aqui, bico do falcão, chega a 15% aí, ou até mais, e aí galera, finalizamos a subida do falcão, encerramos nosso treino, de uma horinha certinho, 31 de dezembro, 22 graus, 5h54 da tarde, muito bom, vou passar ali no Broder agora, mas vou deixar esse vídeo por aqui, um feliz ano novo aí para vocês, tudo de bom, boas festas, juízo, deixa o like, o comentário, e até a próxima, valeu!